Bora fazer um omelete vegano? Essa receita é muito fácil. O ingrediente principal é a farinha de grande bico da relva verde. Além de ser mais saborosa e ter um gosto mais suave, ela é super saudável, e que passa por um tratamento sem agentes químicos que remove de forma natural o fitato que impede a absorvição dos nutrientes. Para fazer, basta misturar os ingredientes que estão na descrição e mexer com um garfo ou um fuê. Aqui, usamos como recheio tomate, a cebola, o cheiro verde, pimentões, ingredientes que tínhamos na geladeira. Você pode usar o que tiver aí em casa mesmo. Frite seu omelete vegano em uma frigideira antiaderente no fogo baixo até dourar. Continue nos acompanhando e aprenda a fazer um delicioso queijo coalho vegano. Até lá!